Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui dando sequência aos vídeos de kits para sua B.O.B. Ou para sua Bug Out Bag, ou seja, sua mochila de evasão, sua mochila de fuga. Nós já falamos aí sobre kit de fogo, kit de abrigo, kit de água e obtenção de água. Falta a gente falar ainda sobre kit comida, kit primeiros socorros, kit navegação, kit sinalização e o kit de ferramentas. Então vamos ver quantos kits nós vamos conseguir encaixar nesse vídeo aí. Se vocês têm curiosidade, vem comigo que nós vamos falar aí agora sobre o kit de alimentação. Forte abraço! Ok pessoal, então temos aqui vários itens para alimentação que podem ser colocados nos seus kits. Primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, o lugar que a gente está pensando em fazer a nossa evacuação. Qual é o lugar que a gente mora, qual o lugar que você se encontra. É difícil de encontrar água, é fácil de encontrar água. A situação que você está com ela aí vai te favorecer, você conseguir fazer o alimento com mais tempo, com menos tempo. Tem vários tipos de cenários que você vai configurar a sua mala de forma diferente. E outra coisa é o seguinte, quanto tempo você planeja que essa situação que ocorra. Porque é fácil extrapolar e aí daqui a pouco estamos carregando aí 500 toneladas de alimento. Porque é fácil você viajar na ideia de que você vai ficar muito tempo, você está planejando para um apocalipse. Então a ideia principal está botar quantos dias. Geralmente uma bug out bag ela é para 72 horas. Então você põe na sua cabeça, estipula quantos dias. E você tem que levar em consideração o seguinte pessoal. Você pode ficar aí até 3 dias sem beber água, dependendo do seu ambiente. E você pode ficar até 3 semanas sem se alimentar. Então também dependendo aí do esforço físico e do ambiente e da situação que você se encontra. Mas é uma regra geral. Então baseado nisso aí, baseado no seu tamanho, no seu peso. Se você não quer se estressar, se você não quer estressar as pessoas que estão com você. Então você faça aí o cálculo mais ou menos do seu intake, da sua ingestão de calorias por dia. E coloque na mochila aquilo que você geralmente faz uso. Que você se alimenta todo dia, que você faz essa ingestão de calorias. Para que o seu corpo não tenha um choque tão grande. Caso você veja que a situação está saindo do controle. Você tem como fazer aí um racionamento desse tipo de alimento. Tranquilo? Então vamos falar aqui então. Passado esse recado aí, vamos falar sobre alguns itens, algumas opções aqui. Uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte pessoal. Quando você está numa situação onde você está racionando alimento. Ou você está planejando ir para algum lugar. Pelo menos o conceito que eu tenho é utilizar os meus recursos. Depois, caso eu não consiga alcançar nada na natureza. Caso eu não consiga obter nenhum tipo de alimentação na natureza. Aí sim, no final do dia ou na hora que eu resolvi fazer a minha alimentação. Se eu não obtive sucesso com plantas, com animais. Nós estamos falando de uma situação de emergência pessoal. Então, caça está liberado. Eu sei que hoje em dia não é liberado aí. Mas, numa situação de emergência onde é vida ou morte. Você sabe que você vai tentar se alimentar de qualquer forma. Se você tem aí certo tipo de alimento. E você consegue adquirir através da fauna e através da flora. Algum tipo de alimentação. Então, dê prioridade a esses alimentos primeiro. Por isso que eu disse aí que uma das coisas principais em um vídeo que eu falei aí. Qual a principal ferramenta é o conhecimento. Se você tem o conhecimento com você. Cara, você está mais preparado do que muita gente. Então, vamos começar então falando de alguns itens. Essas aqui pessoal, são rações militares. Como que funcionam essas rações militares? Não sei, para quem nunca teve experiência com esse tipo de alimento. Ele já vem pronto para ser comido. Já vem com fogareiro químico onde você vai conseguir aquecer esse alimento. Simplesmente utilizando um pouco de água. Você não vai ter que adicionar água. Você não vai ter que cozinhar. A única coisa que você vai fazer é ter que esquentar esse alimento. Uma coisa também que é bem interessante nesse tipo de alimentação aqui pessoal. Puro fogareiro ser um fogareiro químico e não emitir fumaça. Não, você pode, não tem chamas, não tem nada. Então, você pode aí se estiver fugindo. Se estiver fazendo alguma coisa aí na surdina. Como diz as pessoas aí. Você está tentando ser o mais discreto possível. Não chamar a atenção esse tipo de alimento. Você pode consumir. Você pode fazê-lo de forma que você não vai ter, às vezes, nem que parar. Se você está fazendo uma caminhada, um deslocamento. Você não precisa nem de parar para poder consumir isso aqui. Então, é o de todos aqui. Eu creio que seja o mais fácil. Desvantagens desses itens. O peso. Então, esses itens são mais pesados. Por quê? Porque eles já vêm com água. Eles já vêm já preparados. Não tem nada enlatado. Nada disso que seria mais uma desvantagem ainda, né? Mas, eles são bem pesados. Deve ser em torno aí de 2 quilos. É, mais ou menos isso. É 1,5 quilo, 2 quilos. Cada pacote desse. Então, esse seria um ponto negativo. Então, vamos tirar aqui a ração militar que a gente já falou delas. Ah, e a duração dessas rações militares também, pessoal, é um pouco menor do que as outras comidas que nós vamos falar aqui, tá? Essa ração aqui, pessoal, ela não é a ração militar propriamente dita. Ou seja, ela não foi criada para alimentar o exército. Ela foi criada para civilians. Foi criada para a população civil. Porém, é a mesma empresa que cria, que tem um contrato com o militar. Então, se você quer comer alguma coisa aí, o mais próximo possível de uma ração militar do exército, que é criada para civis, vai ser esse tipo de ração aqui. Que é a companhia chamada Sopacol. Eu já coloquei já também aí links, quando eu falei sobre esse tipo de ração militar aqui. É o mesmo esquema daquela outra, só que essa aqui vem com uma sacolinha que é transparente e é feita para civis. Uma coisa que dá um boost na moral, cara, que você está numa situação onde você está se sentindo aí perseguido, sentindo que o mundo está acabando, que está dando tudo errado, é tomar um cafezinho. Então, eu recomendo aí, se você não só dá um boost na moral, como um boost de energia também. Então, esses sachês aqui, ó, de café, pessoal, café solúvel, não é a mesma coisa que você fazer um café em casa, o gosto é completamente diferente, mas só você sentar ali e tomar um cafezinho, a sensação já te dá um outro ânimo. Continuando aí, pessoal, um alimento que eu recomendo demais, 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 não canso de falar, os caras são fera. Olha, vocês têm aí no Brasil, se eu não me engano, chama Fujini. Não sei se vai ter essa marca aqui aí no Brasil. Eu já vi um vídeo aí de alguém, agora quem que foi eu não lembro, cara, mas foi um brasileiro experimentando esse tipo de comida. Então, teve acesso a isso aí. Aqui é muito fácil de se obter esse tipo de comida, dessa empresa Mountain House. Essa comida aqui, pessoal, é uma comida liofilizada. O que é uma comida liofilizada? É uma comida onde ela já foi cozida, a pessoa foi lá, levou no fogo, fez o que tinha que fazer, e depois que fez o lanche ou a comida em si, ela foi lá e colocou num refrigerador a vácuo. Esse refrigerador a vácuo aí remove a água e a única coisa que você tem que fazer com esse tipo de alimentação aqui é adicionar água. Espera aí de 10 a 15 minutinhos, às vezes que nem chega isso, cara. Às vezes é de 8 a 9 minutos, no caso aí de você fazer um breakfast skillet, que seria ovo, sausage, ovo, linguiça, batata frita, linguiça de porco, linguiça de bife, pimentas e cebola. Então, muito bacana esse tipo de alimentação. No caso da granola aqui, pessoal, olha, você vai colocar aqui meio copo de água gelada, então não tem nem que esperar, nem ferver, nem nada. Granola excelente, cara. Scrambled Eggs, de 5 a 6 minutos. Cara, comida da Mountain House, excelente. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo de amarelinho, é tudo café da manhã. Tem algumas comidas deles aqui, que são pratos principais, você vai ver de cor diferente. No caso, a Mountain House aqui, pessoal, ela vende muito desses baldes. Então são baldes aí que você vai colocar, e você pode colocar dentro de casa, e esses baldes aqui vêm com várias refeições. No caso, essa aqui vem com 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então vem 12 refeições em 29 servings. O que é 29 servings? Ou seja, você tem 12 pacotinhos que, para alimentar uma pessoa adulta, baseado aí na quantidade de calorias, daria para 29 vezes a alimentação. Então são pacotes um pouco maiores do que são vendidos aí no Walmart, alguma coisa assim, que não são pacotes individuais. Então esse aqui você pode ver que tem duas porções e meia. É o caso desse cara também, duas porções e meia. Esse cara aqui, ó, duas porções. Você vai ter um volume um pouco maior. Esses alimentos, pessoal, a vida dele, né, vamos dizer assim, o tempo útil dele é muito grande. De acordo com o fabricante, eles fizeram alguns testes em laboratório, e eles têm que colocar essa data de validade aqui. Mas, no caso desse aqui, por exemplo, ó, junho de 2027. Então tem vários desses aqui que eles falaram que duram até 30 anos. Então se você conservar no pacote fechado aqui a vácuo, uma coisa que você tem que lembrar toda vez que você vai fazer esse tipo de comida, ele tem aí um pacote que absorve umidade. Então ele não deixa essa parada aqui ficar, estragar os... Spoil que eu já ia falar, né? Bom, mas é isso aí. Então comidas da Mountain House, se você está aí no lugar onde você tem acesso à água, você vai precisar de água para poder fazer esse tipo de comida. Então todas elas você vai ter que adicionar simplesmente à água. A vantagem dela é que você não vai sujar o recipiente. Você vai colocar água fervendo ou água aqui dentro, e você come dentro do próprio recipiente. Então é uma coisa bacana esse tipo de comida para você colocar nos seus kits de alimentação. Deixa eu ver se fala aqui na traseira de um desses pacotes aqui, quanto de caloria que tem por serving. Aqui ó, por servings aqui é a quantidade de caloria, no caso desse aqui, que é um chicken and noodles, ele está falando que ele tem... Amounts per serving. Ele tem 220 calorias, 45 de fat, ou seja, um negócio desse aqui vai te dar 440 calorias. Esse cara aqui também, 220, esse cara aqui ó, bem menor. Então se você está querendo fazer absorção de caloria maior, esse aqui você vai ter 250 calorias, a granola. No caso desse daqui, que é o ovo mexido, 230 calorias. Então toma o campeão aqui ó, esse café da manhã aqui, 400 calorias por servings. Por servings, aqui tem duas servings, ou seja, num pacote desse aqui, nós estamos falando de 800 calorias. Então se você está pensando aí, cara, eu tenho um intake de caloria, eu consumo aí por dia, 1500 calorias, 2000 calorias, Se você colocar aí três pacotinhos desse aqui, você tem um dia de alimentação. Se você resolver colocar, se você colocar três pacotes aqui, vão ser 2400 calorias por dia. Então se você levar seis pacotinhos desse aqui, você está o suficiente aí para poder ficar três dias. Olha o peso disso aqui, 134 gramas. Então seis pacotinhos desse, 134 gramas. Mas está certo que você vai ficar comendo um café da manhã aí durante três dias. Mas, cara, é uma situação de emergência. Tranquilo? Bom, vamos tirar esse pacote daqui do caminho. E vamos falar sobre esse tipo de comida aqui ó. Pessoal, eu comprei esse tipo de comida da Valley Food Storage. Eu comprei esse tipo de comida pensando, né, que esse seria o mesmo estilo de comida da Mountain House. Esse pacote aqui, pessoal, que é a mesma companhia, não é do mesmo jeito. A vantagem dele é que você tem aí também uma vida de prateleira prolongada, porque eles vêm com pacotinhos de absorção de umidade aqui dentro. Eles vêm fechado aqui dentro com um gás que não é oxigênio. A desvantagem desse tipo de alimentação aqui, pessoal, que não é uma comida liofilizada. Ou seja, essa comida, ela não foi preparada previamente. Então todos os ingredientes aqui são ingredientes naturais, são da fazenda, são isso, aquilo. O gosto é muito bom, porém, os alimentos estão crus. Macarrão tá cru, o arroz tá cru, o feijão tá cru. Então nesse caso aqui ó, esse pacote aqui, por exemplo, aqui ó, pra você poder fazer, você vai esperar aí de 5 a 7 minutos no fogo. E aí 2 minutos você vai tá aqui mexer ele, esperando ele esfriar. Isso aqui porque é um macarrão. Então se a gente for fazer um estrogonofe, estrogonofe ele vai precisar de cozinhar um pouco mais, porque tem pedaço de batata aí dentro. Então aí ele vai demorar aí de 15 a 20 minutos. E depois de 5 a 7 minutos, pra poder ficar no ponto pra você se alimentar. Esse aqui vai ser de 5 a 7 minutos no fogo, de 15 a 20 minutos cozinhando. 5 a 7 minutos no fogo baixo, e de 12 a 15 minutos pra cozinhar. Isso aqui é uma sopa de... Sweet and sour rice. É uma sopa de arroz com vegetais e abacaxi. Então vai depender aí pra onde você está indo, como que você tá de tempo pra poder cozinhar, pra poder parar o que você tá fazendo e se alimentar disso aqui. Tá explicada a diferença entre uma e outra. Tem várias pessoas que vão querer levar aí material enlatado. Cara, é o que tem pra hoje. Você não tem condição de adquirir esses produtos aí, porque não acha no Brasil. Outro dia lá no grupo que eu faço parte, o pessoal colocou lá um arroz que tem aqui também, que é uma delícia, é o tal do Uncle Ben's. Se você colocar um arroz desse aí, que ele já é pré-cozido, ele já vem numa embalagem, parecendo até aqueles arroz que vem no MRE, né? No Mills Ready to Eat do Exército. Então, muito bom também. Foi um pacotinho que colocaram de risoto. E, cara, excelente. Pessoal, aproveitando o embalo aqui na questão de comida, tem também esse tipo de barras aqui, ó. Que, nesse caso aqui, ó, essa aqui tem cinco anos de garantia de vida, né? Cada quadradinho dela tem em torno de 200 calorias. Então, aqui nós temos dois quadrados. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Mas tem um quadrado aqui e um outro quadrado aqui. E ela fala, assim, que ela é um produto que não induz sede. Ou seja, você vai poder comer isso aqui e não vai ter o gasto de água. Apesar de que, pra fazer digestão, você vai precisar de água, sim. Mas ela não causa sede. Então, mais um item aí que dá pra você poder, às vezes, comer no caminho, dependendo da situação que estiver acontecendo com você. Você tá em uma evasão aí, não dá pra poder parar de forma alguma. Você pode, simplesmente, adquirir várias dessas barras aqui. Existem umas barras, em vez de ser desse May Day aqui. E existe umas da Day Trax. E elas são um pouco maiores. São, inclusive, utilizadas aí, recomendadas pra kit emergencial, pra barcos, pra esse tipo de coisa, assim. Então, bem bacana. Não é muito caro esse tipo de barra. Essa aqui é um sabor de maçã e canela. Bacana. Bom, pensando agora aqui, pessoal, em poupar a sua alimentação. Pra você poupar a sua alimentação, o que você deve fazer? Você deve se preparar pra poder caçar, pescar e obter comida de alguma forma na natureza. Então, o que que a gente tem aqui? Algumas dicas que eu vou dar aqui, pessoal, que tem algumas das minhas mochilas. Nós temos aqui, alguns bodocs aí, que vieram da China. Esses bodocs aqui são da China. Esse aqui é um tal da Daisy. Bodoc Daisy. E eu tenho algumas esferas aqui, que seria a munição pro bodoc. Uma coisa que eu já fiz vídeo, inclusive, e sugeri sempre utilizar uma borracha dessa aqui, pessoal. Nos seus kits de primeiros socorros, que você pode aí fazer um tourniquete. Você pode fazer um estilingue. Você pode utilizar isso aqui pra fazer um arpão. Então, esse tipo de coisa, você pode usar isso pra fazer uma armadilha. Então, uma borracha dessa, cara, tem mil e uma utilidades. Se você tem isso aqui com você, não quer dizer que você vai utilizar isso aí somente pro estilingue. E se você perceber aqui, ó, cada um desses aqui tem duas borrachas. Então, não é uma só, não. São duas. Ou seja, se você quiser tirar um pedaço, utilizar esse pedaço aí extra de alguma forma, cara, tá valendo. Eu tenho esse estilingue aqui e ainda carrego junto com ele, esse tipo de borracha aqui, que é extra, sobressalente. Se caso essa aqui arrebentar, tem outra. Tenho mais algumas aí, munições aqui, que eles vendem essas munições separadas. Dentro do próprio estilingue, se eu não me engano, aqui embaixo, ó, você tem várias munições extra que vem aí com ele. Então, bem bacana. A única, um ponto negativo que eu falaria a respeito dessa munição que vem aqui dentro, ó, é você tá andando e você tá chupalhando pro caminho afora. Se você tá numa caçada, isso aqui com certeza vai te atrapalhar. Então você tem que enfiar algum algodão, alguma coisa aqui dentro pra parar com esse barulho. Bom, vamos continuando aqui. Você vai ter a opção de caçar ou você vai ter a opção de procurar alimentos usando esse item aqui, ó. É uma fisga. Cara, a única coisa que você precisa aqui agora é um pedaço de pau e pronto. Você tem uma fisga, ó. Um equipamento baratinho, sem problema nenhum. Se eu não me engano, essa fisga aqui, ó, tá falando aqui que são duas peças, porque essa parte de dentro aqui, ó, ela sai aqui dentro e aí você consegue uma fisga um pouco menor, beleza? Então são duas fisgas em uma aqui. Então você quer pegar um peixinho, alguma coisa menor, você pode usar a sua parte de dentro. E tem várias utilidades aqui também. Se você quiser levar uma caça no fogo, uma carne no fogo pra você poder utilizar como se fosse um espeto, tá resolvido o problema. Uma coisa que é difícil de você fazer na natureza, pessoal. Você já viu várias pessoas aí, os índios lá. Aquele pessoal fazendo com flint, pedaço de pedra, tentando fazer aquelas cabeças de flecha. É uma coisa bem difícil de você fazer. Não é impossível. Vários índios aí pegam a madeira, fazem a ponta na madeira, chega aquela madeira verde no fogo, porque ela dá uma endurecida na madeira. Então tem jeito de você fazer isso aí, endurecer um pouco mais a madeira. Porém, se vocês têm condições, eu aconselho vocês aí, ó, colocar nas suas bag-out bags, nos seus B.O.B.s aí, cabeças, pontas de flecha, pessoal. Então é uma coisa que na natureza é muito difícil de se fazer, porém, se você tá com uma cabecinha de flecha, essa aqui, ó, não pesa muito e tá aí, ó, uma coisa que pode te garantir aí um alimento. Então eu carrego aqui, em cada mochila eu tenho seis dessas aqui, estão enroladas no papel porque estão embebidas em óleo, pra não enferrujarem. Então tem essas aqui, e eu tenho seis dessas em cada uma das mochilas, que é uma coisa que você vai acabar perdendo. De um jeito ou de outro, você acaba lançando essa flecha no meio da floresta e no meio da mata, onde quer que você esteja, você perdeu. Anzóis, pessoal. Então vários tipos de anzóis. Lembrando o seguinte, um anzol pequeno você pega peixe grande. Um anzol grande, você não pega peixe pequeno. E na hora que você está numa situação de emergência, meu, você não vai ficar pegando tubarão, cara. Você vai pegar peixe pequeno pra encher sua barriga o mais rápido possível. Vocês que aí tem costume de pescar, sabem que é muito mais fácil você pegar um peixe pequeno do que pegar um peixe grande. Então eu dou preferência pra anzóis aí menores. Eu tenho aí o número seis, sete e o oito. Façam kits com anzóis, kits com linhada, kits que podem ser utilizados com uma linha um pouco mais forte, que vai te servir não só pra poder pescar, mas pra poder fazer aí aquelas fisgas ou armadilhas pra animais menores. Um esquilo ou até uma raposa mesmo. Se você dobrar essa linha aqui, você dá conta de pegar ela tranquilo. Se você fizer uma armadilha de uma forma que você não vai deixar folga pra que ela consiga morder essa linha. Uma outra linha que eu recomendo muito, pessoal, tá até aqui, ó. Essa linha aqui, ó, que é chamada de Bank Line. Essa Bank Line aqui, ou Tard Line. O que que é Tard? Tard aqui, pessoal, não sei se você já ouviu falar, é naqueles poços de Tard, onde os dinossauros morriam lá. É uma linha, pessoal, que ela vem com piche. Então ela vem endurecida com piche. Se você precisar de fazer fogo com essa linha excelente, ela pega um formato bacana. Se você precisar de fazer aí aquele que a gente chama de Snares, então se você precisou de fazer um laço ali com ela e colocou ela num formato, ela vai ficar naquele formato sem problema nenhum. O motivo que ela tá enrolada aqui nesse plástico, pessoal, e eu enrolei ela num plástico aqui, num Seran Wrap aqui, né, ou seja, num plástico de cozinha, é porque ela fede, cara. Fede piche e se você deixar ela aberta, encostando as suas coisas, aonde ela encostar, ela vai passar esse piche preto aí. Vai encostar e vai sujar com tudo. Então eu deixo ela sempre bem enroladinha, fica em uma das mochilas. E muito boa essa linha aqui, pessoal. Super recomendo. O número dessa aqui tem vários números, tá? Essa aqui é número 36, se eu não me engano. Isso, número 36, nesse rolo aqui tem 487 pés, ou seja, 148.1 metros. Se eu não me engano, eu paguei 10 dólares nesse aqui. Outra coisa que eu recomendo bastante, você comprou um carretel de linha, faça um kit de pesca dentro do próprio rolo do carretel. Esse aqui, ó, ele vem com um adesivo, ó, aqui atrás, aqui no fundo. E eu peguei esse adesivo, tirei ele, ó, e fiz um kit de pesca e coloquei um algodão aqui pra não ficar batendo. Então eu coloquei um kit de pesca aqui dentro. Essa linha branca que você tá vendo aqui, ó, não é a linha de pesca em si, tá, pessoal? A linha branca que tá usando aqui é uma linha multifilamento. Essa linha branca é uma linha, estilo essa linha verde aqui, ó, é uma linha de nylon que eu coloquei uma linha extra aqui. A linha que vem é uma linha de multifilamentos. No caso, essa daqui suporta até 10 quilos. Uma outra coisa que dá pra você poder fazer, cara, numa situação de desespero muito grande, o cara não conseguiu pescar, a comida dele acabou. Mano, uma coisa simples igual uma luz dessa aqui, ó, se você pegar uma luz dessa aqui e enfiar na água, os peixes vão ter curiosidade de ver o que que é, tá, você pegando um peixe. Caso você não queira colocar, eu tenho várias dessas luzes aqui, dessas, é, chamado de é, cialumen, luz química. Essa daqui custou 50 centavos. Então tem várias dessas aqui, de cor diferente. Na pior das hipóteses, você coloca uma luz dessa aí, sei lá, no pé da sua barraca, algum lugar, desde que você não esteja se expondo demais, né, também, dependendo da situação. Mas insetos vão vir, cara, e dependendo do inseto, uma coisa que eu indico aqui, eu sei que fugindo do kit de comida, mas ajuda bastante, é um binóculo, pessoal, que vai te ajudar aí de várias formas. Você pode, com esse binóculo aqui, observar animais a uma certa distância, animais na copa de uma árvore, que dá pra você ver que tá trafegando por ali. Então, várias coisas que podem te ajudar aí, um binóculo. Ah, eu fiz um vídeo também, pessoal, deste item aqui, deste canivete, criando aí um kit de sobrevivência no canivete. Tá aí no canal, inclusive, um kit pesca aqui dentro. Então, uma coisa pequena, simples, que dá pra você, dá pra te ajudar de uma forma bacana. Outros itens que você deveria carregar aí, e dar preferência pra cores escura, seria aí um paracord, né, isso aqui é um paracord preto, esse aqui é um paracord verde. E aqui eu tenho uma rede, rede de dormir, que ela pode ser utilizada como rede de pesca. Então, tem itens com mais de uma utilidade. Um paracord desse aqui, você pode utilizar aí, a linha dele, pra linha de pesca, que querendo ou não, é esse tipo de linha que você vai ter dentro do paracord. Então, você pode, dentro de cada uma dessas fitas aqui, você tem sete fios, deste fio aqui aí dentro. Então, dentro de um desse aqui, cada um você tem sete vezes mais o tamanho, e a capa do lado de fora. Então, excelente pra poder obtenção de alimentos, você pode fazer vários tipos de armadilhas com ele. E a rede, igual eu falei com vocês aqui, que é uma rede, acho que eu já mostrei alguns vídeos aí, eu utilizando essa rede, mas é uma rede não muito confortável pra você dormir nela, uma rede leve, uma rede forte o suficiente, porém, ela tem uma malha, uma trama aqui, que se você quiser, ou se o lugar onde você estiver se abrigando aí, ou evacuando esse lugar, você tá indo pra esse local, às vezes tem alguma criatura, algum bicho. No caso aqui, eu penso, eu posso pegar um jacaré, eu posso pegar alguma coisa com essa rede. Tem vários bichos aqui, tem coelho, tem guaxinim, tem, cara, tem muitos animais aqui, que não quer dizer que eu tenho que pegar só peixe com essa rede. Então, essa rede serve aí pra vários tipos de animais que você pode capturar. Bom, pessoal, então é isso aí. O vídeo que a gente tinha pra falar do kit de alimentação foi isso aí e nós vamos aí separar esse vídeo que parece que já ficou bem longo pra não ficar muito cansativo também. Vamos dar sequência aí numa outra série. Tranquilo? Um forte abraço pra vocês aí. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa ao conhecimento de vocês. Força e honra. Deus abençoe. Até a próxima. Um forte abraço aí. Valeu! Um forte abraço aí.